Turma, bem-vindos ao canal do Empreendedor, canal esse que cresce com aquele apoio, com aquela curtida, aquele comentário, aquela crítica, nosso canal tá aqui pra isso, pra nos ajudarmos. E hoje eu quero trazer um assunto bem polêmico, acredito que muitos vão entender, muitos vão compreender e vão deixar os comentários o que vocês acham desse assunto. Eu tenho muitas pessoas que têm me perguntado e quando eu falo eu não tenho vergonha, graças a Deus eu consigo fazer minhas vendas consistentes e as pessoas têm um modo, a cultura de achar que o produto do outro é caro. Então cada um faz o seu negócio da forma que achar bem feito, da forma que cuida do seu negócio. E o que tem a ver esse vídeo, o que eu tô falando, que vai causar, vai causar burburinho, vai causar comentários, vai causar críticas, vai causar elogios. Pessoal, eu tenho recebido muitos comentários aqui, muitas perguntas. As pessoas olhando nossa produção no Sítio Paraíso, que eu vou falar do Sítio Paraíso. As pessoas vendo os nossos animais, nossas aves. Mas, pessoal, antes de eu entrar nesse assunto polêmico, eu quero dizer para vocês. Para a gente produzir, só por produzir, deixar lá, reproduzir aleatório, com sanguinidade, muitos vão entender. Não é nem fácil, mas é menos dor de cabeça. Você pode jogar lá, esperar, não ter cuidado. Os que vingados, que se sobressair, você vai ter, você vai comer, você vai vender, você vai fazer negócio. Tudo bem, mas, quando você pensa, quando você planeja, como você toca o seu negócio, como um negócio, como uma empresa, como um business, o negócio já é diferente. Por que, Edu, que tu tá falando isso, que eu já não entendi? Entenda. As pessoas têm me perguntado quanto é o preço do animal que eu vendo, de uma ave que eu vendo na propriedade. E, quando a gente fala o preço, as pessoas acham caro, acham caro um borrego, uma ovelha, uma matriz, um reprodutor. Então, um borrego para ser reprodutor, um índio gigante para ser matriz, um índio gigante para ser reprodutor. Mas, as pessoas só se ligam no preço que eu tô dando naquele momento da negociação. Eles esquecem que ali tem um trabalho muito grande de seleção genética, investimento, tanto para o nosso caseiro, para os nossos cuidadores. A dedicação, o tempo, a genética que nós vamos buscar fora, que a gente vai pesquisar. Não é só chegar, fulano de tal tá vendendo um reprodutor. Eu tô precisando, eu vou botar aqui dentro da minha propriedade. Antes de eu trazer um reprodutor para a minha propriedade, eu tenho que pesquisar quem é o criador, como ele cria. Eu tenho que pesquisar, saber um pouco mais, por mais que eu não seja um especialista na genética dele. Entender um pouco do trabalho dele, se aquele animal, aquela ave vai se adaptar à minha região. Se vai trazer bons frutos. Eu tenho que testar, produzindo para saber se vai gerar belos animais, belas aves. Para mim poder botar no mercado, para as pessoas que acreditam, que gostam, que compram o nosso produto. E graças a Deus a gente tem bastante cliente, tem aves, tem animais que quando estão na época de apartação, já graças a Deus já conseguem ter uma negociação. E as pessoas que querem chegar, querem criar, às vezes não tem nem a experiência, não tem, nem começou a criar. Quando a gente pede mil reais, 300 reais em uma ave, 400 reais, acham caro. O que eu quero dizer com isso? Tudo bem, cada um compra de acordo com a sua necessidade, com as suas condições, com o seu bolso. Só que ele tem que botar em mente a questão do nosso trabalho, da nossa genética. Ali não está só uma ave, não está só um reprodutor, não está só uma galinha. Ah, é uma galinha, é um carneiro, é um bode, não, é um porco. Não é só isso, não. Ali tem um trabalho por trás, tem uma genética que a gente se preocupa em não ter. Com sanguinidade, a gente procura trocar reprodutores, trocar matrizes, para a gente levar, deixar de legado bons animais nas propriedades de pessoas que antigamente só criava por criar, animal solto. A pessoa chega no nosso sítio, tem os nossos vídeos aqui no YouTube, tem os nossos vídeos, nossas fotos no Instagram. E vocês podem estar vendo, a gente tem cuidado com baia, com limpeza, com organização, vermo e fugação, com estrutura, água de qualidade. Então, tudo isso influi no nosso produto. Não é porque isso vai incluir no curso? Não, mas é principalmente a questão da genética. Vai estar bem acessível para vocês, para que a pessoa... Ah, eu estou aqui na região de Coruatá, por exemplo, nosso sítio é em Coruatá. Eu estou na região de Codó, Pirapemas, Pedreiras, como a gente já tem clientes que tem animal em Pedreiras em São Luís, tem clientes que tem animais nossos, aves nossas em outras cidades, já mandamos para outro estado. Então, tudo isso influi em pessoas que hoje têm a nossa genética, que agradecem, que voltam a comprar porque acreditam no nosso trabalho. Então, quando você desejar ter um produto do Sítio Paraíso, não pensa só nas suas condições que a gente pode negociar, pode entrar em um acordo, mas pensa que ali você está levando uma coisa de qualidade, você está levando um animal de qualidade, que você se preocupa com a sanidade do animal, com a pós-venda também a gente se preocupa, saber como é que está o animal, como é que está o desenvolvimento, se já está reproduzindo, se não está. Então, tudo isso a gente se preocupa em saber, para que a gente possa ter nome no mercado, ganhar cada vez mais clientes, ter clientes que gostam do animal para criar, para reproduzir, tudo isso está envolvido. Então, quando você, mais uma vez, quando você pensar, eu quero um animal do Sítio Paraíso, eu quero saber o preço, tem pessoas que procuram pelo preço para a gente no privado, quando a gente fala, a pessoa deixa de falar, não responde mais, mas isso é compreensível, isso é entendível, espero que essas pessoas, geralmente são pessoas que estão iniciando, que acham o produto caro, mas entenda, eu já passei por isso no começo, em querer produto barato, e quebrar a cara, pessoal. Não tinha, às vezes, comprar um produto, um animal, dá um exemplo, um animal barato, que eu não conhecia, um animal já velho, questão estéreo, não produzia mais, não produzia de qualidade, se fosse uma matriz, não produzia leite, não desenvolvia carcaça, não tinha desenvolvimento de carne, convenção alimentar ruim, então, tudo isso, influi no nosso produto, influi no preço do nosso produto. Então, vocês veem aí, nossos reprodutores, algumas matrizes a gente tentando mudar o plantel, fazer no nosso plantel mesmo, com a nossa própria produção, às vezes, compramos algumas matrizes de outros criadores, com nome, com genética, para que a gente possa oferecer produto de qualidade para vocês. Então, pense nisso, quando for comprar, não olhe só o preço, estou dando o exemplo aqui, de um carneiro, de uma matriz, de um reprodutor, você tem que olhar a convenção alimentar, a questão, se o animal, o testículo, do reprodutor, tudo isso, é um dos caracteres, para você avaliar se a sua compra está saindo boa, está saindo em conta, está num preço justo, e que você vai ter resultado lá na frente. Então, é o que eu quero deixar, o que eu quero compartilhar, se você gostou, deixe os comentários de vocês, se tiver crítica, deixe as críticas de vocês, que também ajuda o nosso canal a crescer, o nosso canal a evoluir, e até o próximo vídeo. E aí Então, vamos lá.